Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Já surge a luz dourada, a treva dissipando, que as almas do abismo aos poucos vai levando, dissipa-se a cegueira, que a todos se envolvia, alegres caminhemos, na luz de um novo dia, que a luz nos traga a paz, pureza ao coração, longe a palavra falsa, o pensamento vão, decorra calmo o dia, a mão, a língua, o olhar, não deixe nosso corpo na culpa se manchar, do alto nossos atos, Deus vê constantemente, solicito nos segue, da aurora ao sol poente, a glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre, amém. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar ao morro, Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga minha alma, de vossas asas a sombra me achego, até que passe a tormenta, Senhor. Lance um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem, que me envia do céu sua ajuda, e confunda os meus opressores, Deus me envia sua graça e verdade, eu me encontro em meio a leões, que famintos devoram os homens, os seus dentes são lanças e flechas, suas línguas espadas cortantes, elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, nossa glória refúgia na terra, prepararam um laço a meus pés, e assim oprimirão minha alma, uma cova me abriram à frente, mas na mesma acabaram caindo, meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração, vou cantar e tocar para vós, desperta minha alma, desperta, despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora, vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações, vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens, a vossa verdade, elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refúgia na terra, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora, O meu povo há de fartar-se de meus pés. Ouvindo sois a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes, Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará com o pastor a seu rebanho, Pois, na verdade, o Senhor é meu Jacó, e o libertou do poder do prepotente, Voltarão para o monte de Sião, entre pratos e cantos de alegria, Afluirão para as bênçãos do Senhor, Para o trigo, o vinho novo e o azeite, Para o gado, os cordeirinhos e as ovelhas, Terão a alma qual jardim bem ligado, De sede e fome nunca mais hão de sofrer, Então a Virgem lançará alegremente, Também o jovem e o velho exaltarão, Mudarei em alegria o seu luto, Serei consolo e conforto após a pena, Saciarei os sacerdotes de delícias, E meu povo a divertar-se de meus bens, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre, amém. O meu povo a difartar-se de meus bens, Grande é o Senhor e muito digno de louvores, Na cidade onde Ele mora, Grande é o Senhor e muito digno de louvores, Na cidade onde Ele mora, Seu monte santo, essa colina encantadora, É a alegria do universo. Monte Sião, no extremo norte situado, Reza a mansão do grande rei, Deus revelou-se em suas fortes cidadelas, Um refúgio poderoso. Pois eis que os reis da terra se aliaram, E todos juntos avançaram, Mal a viram, de pavor estremeceram, Debandaram perturbados, Como as dores da mulher sofrendo o parto, Uma angústia os invadiu, Semelhante ao vento leste impetuoso, Que despedaça as naus de Tarsis, Como ouvimos dos antigos contemplados, Deus habita esta cidade, A cidade do Senhor onipotente, Que Ele aguarda eternamente. Recordamos, Senhor Deus, vossa vontade, Em meio ao vosso templo, Com vosso nome vai também vosso louvor, Aos confins de toda a terra. Vossa direita está repleta de justiça, Exulte o monte de Sião, Alegrem-se as cidades de Judá, Com os vossos julgamentos. Vim de Sião, fazia a volta ao seu redor, E contai as suas torres, Observai com atenção suas muralhas, Visitai os seus palácios, Para contar as gerações que iam de vir, Como é grande o nosso Deus, O nosso Deus é desde sempre para sempre, Será Ele o nosso guia. Dê-nos glória a Deus Pai onipotente, E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos, amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, Na cidade onde Ele mora. Isto diz o Senhor, O céu é o meu trono, E a terra é o apoio de meus pés. Que casa é esta que edificareis para mim? E que lugar é este para meu descanso? Tudo isso foi minha mão que fez, Tudo isso é meu, diz o Senhor. Mas eu olho para este, Para o pobrezinho de alma abatida, Que treme ao ouvir a minha palavra. Clamo de todo coração, Atendei-me, ó Senhor. Clamo de todo coração, Atendei-me, ó Senhor. Quero cumprir Vossa vontade, Quero cumprir Vossa vontade, Atendei-me, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Clamo de todo coração, Atendei-me, ó Senhor. Servamos ao Senhor em justiça e santidade, E de nossos inimigos haverá de nos salvar. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, Que a seu povo visitou e libertou, E fez surgir um poderoso Salvador, Na casa de David, seu servidor. Como falaram pela boca de seus santos, Os profetas desde os tempos mais antigos, Para salvarmos o poder dos inimigos, E a mão de todos quantos nos rodeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, E recordando a sua santa aliança, E o juramento a Abraão, o nosso Pai, De concedermos que libertos do inimigo. A Ele nós servamos sem temor, Em santidade e em justiça adiante Dei. Enquanto perdurar em nossos dias, Serás confeta do Altíssimo Amelino, Pois irás andando à frente do Senhor, Para planhar e preparar os seus caminhos, Anunciando ao seu povo a salvação, Que está na remissão de seus pecados, Pela bondade e compaixão de nosso Deus, Que sobre nós fará brilhar o sol nascente, Para lidar a quantos jazem entre as trevas, E da sombra da morte são citados, E para dirigir os nossos passos, Guiamos no caminho da paz, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servamos ao Senhor em justiça e santidade, E de nossos inimigos haverá de nos salvar. Demos graças a Cristo, que nos concede a luz deste novo dia e lhe peçamos. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Senhor, que vos entregastes como vítima pelos nossos pecados, Aceitai os trabalhos que já começamos e os nossos planos de ação para hoje. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Senhor, que alegrais nossos olhos com a luz deste novo dia, Sede vós mesmo a luz dos nossos corações. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Tornai-nos generosos para com todos, Para sermos imagens fiéis da vossa bondade. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Fazei-nos desde amanhã sentir o vosso amor, Para que a vossa alegria seja hoje a nossa força. Oremos. Senhor, abençoai-nos e santificai-nos. Nossa prece prossegamos, Implorando a vinda do reino de Deus. Santa Maria Apeu para a vossa alegria Apeu para a vossa alegria Apeu para a vossa alegria Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.